O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano, comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são do segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Especialistas alertam a população sobre o risco do uso de alguns medicamentos, como é o caso da varfarina, da dexametasona e anti-inflamatórios. É o que reforça a infectologista Melissa Falcão, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não pode ser usado de maneira nenhuma quando há uma suspeita de dengue anti-inflamatório não hormonal, pois essas medicações aumentam o risco de sangramento e de gravidade nos casos relacionados à dengue. Então, entre esses anti-inflamatórios não hormonais estão o ibuprofeno, que é muito utilizado na rede pública de saúde, o AES, o profenite. Então, diversos medicamentos anti-inflamatórios que são conhecidos devem ser evitados durante um quadro suspeito de dengue. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti tem impacto significativo no organismo e pode ser fatal. Os sintomas incluem febre, manchas no corpo e mal-estar geral. Não existe um medicamento específico contra a dengue. O uso de medicamentos para aliviar os sintomas somente é recomendado sob orientação médica. O médico Eduardo Sprins, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também chama a atenção para o risco do uso do ácido acetil salicílico, ou a aspirina, nesses casos. O tratamento é totalmente direcionado para os sinais e sintomas que a pessoa está tendo e ela deve evitar tomar aspirina. A aspirina pode dar uma reação paradoxal em pessoas que têm episódios de dengue. Então, por isso que a gente não recomenda que o antitérmico ou analgésico utilizado seja aspirina. Quem já tem o diagnóstico deve reforçar a hidratação. Método considerado o mais importante para o tratamento da doença. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.